Fala, Gato, mesmo que fala, o Piazi, hoje a gente vai fazer mais um episódio daquela série lá, mentira, não é uma série nova, é mais o desafio, mais um episódio do desafio do inscrito lá do Bebê Pato, que ele gosta do Bebê Pato, ele quis me desafiar, então eu aceitei, porque eu sou macho alfa, não, não é só por causa disso, porque, porque caraca, muito legal, eu gostei dessa ideia, mano, eu gostei muito dessa ideia. E olha isso, mano, que barraca bonita que eu montei, mas tá continuando, vamos lá. No último episódio, a gente já perdeu uma vida, né, a gente já perdeu uma vida da coisa, mas tudo bem. Depois, tem muita... Mano, agora que eu vou pensar, se você perguntar, ah, mas Piazi, o que você vai fazer com a barraca e os negócios quando essa... Esse desafio acabar, vou chamar de desafio, tá? Esse desafio acabar. Cara, eu vou deixar aqui de enfeite, ué. Fazer o quê? Muito bonito. E esse desafio é muito legal, porque eu não tô full netherite, que nem eu tava antes. Não tô full netherite, se bem que vale o esforço, né, demorou um tempão pra eu ter netherite, mas... Não é por isso, porque é muito legal sobreviver aqui, no mine, né. E, cara, eu tô muito vendo... Um tempo lá, só que eu não tô conseguindo chegar lá. Não tô conseguindo chegar lá. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Mas antes tem que comer, né? Eu não tenho espada, né? Vou fazer uma espada agora. É uma chata também, é bom, mas... E vai quebrando aos poucos. Eu tenho ferro já no último episódio. No último episódio não, no último... No último negócio do desafio, né? Eu peguei ferro. Já tem uma bota. De ferro. E eu venho com esse kit, né? Se não fosse kit, seria ruim, né? Ele falou que vale dar Bifect, só que não qualquer coisa, só Atter Brick. E também Helter Bush, só que só vale até o 4. Se eu der mais que 4, Helter Bush, eu sou muito... É, não era nada demais. Eu achava que esse bloco só tinha no templo. Tá bom, vambora. Tô sem barco, né? Sou burro. Não, se alguém tiver... Se eu estiver vendo alguém mais burro aqui, eu só alucinando, né? Vamos lá. Nem parece Belepato, né? Parece outra série. Esse desafio aí que o meu... Eu e o meu cunhado, meu inscrito, me deu. No Natal, eu vou fazer uma coisa aqui em Belepato, que é fazer uma árvore no Natal. Legal, né? Ah, dei spoiler. Ah, me dei spoiler. Sou muito burro. Tá, tudo bem. Ai, ai. Mas até que é fácil também. Não é tão difícil assim, porque eu vim com kit, né? Ai, ai. Vem aqui, bebê. Vem aqui, bebê. Vem aqui, bota ovo. Quer que ela bote ovo pra sair o neném? Eu matarei o neném. É. Isso mesmo. É, vamos lá. Faz alguma coisa. Vem pegar mais peixe. Uma das missões é... Vou esperar ficar de noite. Pronto. Agora eu tô anoitecendo aqui. Eu vou fazendo outra coisa enquanto isso. Ó, agora vamos esperar. Tem muita gente pra se perguntando o que a minha coisa vai ficar aqui, né? Mas quando eu quebrar, eu vou direto pra minha casa quando eu morrer. Então, é só quebrar a cama que eu volto pra minha casa quando a série acabar. Tem seis, três episódios de sobrevivência com três vidas. Ó, acho que tem uma aranha. Ó, posso fazer a árvore de Natal? Ah, eu tô dando spoiler. Eu ia falar o que eu ia fazer aqui. Ah não, Creeper! Que sorte! Ah não. De novo, que sorte. Que pop play, mano. Mesmo com esse desafio show, esse desafio diferente aqui, eu consigo. Vou dormir. Na barraquinha, ó, que bonitinha. Acampamento aqui. Vou chamar essa série... Essa série não, vai ser... Esse desafio de acampamento. Vamos lá pescar? Vai, peixe, vai. Ó a sua mão aí vindo. Mentira, eu não... Eu só estava conversando com vocês e não prestei atenção no negócio. Tá, vamos ficar em silêncio. Vai logo. Ó, um peixe. Viu que caçar na... Na... Na espada é mais fácil? Não! Eu mudei na hora. Sou burro. E admito. Não, não precisa nem admitir, né? Tá óbvio. De novo! Não, a culpa não foi minha, mano. Eu liguei, liguei de novo pra funcionar. Agora deu. É uma cela! Mentira! Eu cozinhei uma cela! Que bom! Não, eu não tô muito feliz. Não vai ajudar nada a sobrevivência aqui, né? Mas... Quando eu voltar pra beber pato normal, vai ajudar pro caramba. Ouça minhas palavras. Peixe! Boa vez, bela! Muito bom! E eu não posso ir pra lá, nem pra lá, porque lá tem outro negócio lá. Eu não posso nem ir pra essa área aqui normal, que eu uso no bebê pato normal. Só posso ficar aqui, ó. No acampamento super sobrevivente. Da sobrevivência. Da sobrevivência, cência. Da sobrevivência, bebência. Tá bom, cê? Nada, eu já. Peixinho cozido. Antigamente, quando eu jogava, eu jogava... Eu comia carne crua, mano. Cê é louco. Comia carne crua. Eu era muito noob. Até que foi uma boa ideia ficar aqui. Eu consegui uma célula no tridente, que vai ajudar na sobrevivência... Na hora que eu voltar à série normal. Que só falta mais um episódio. Se eu não morrer duas vezes. Mas, bom, galera, eu tô aqui sentado na tronco e fala foi, fui, tchau. Uh, fala foi, fui, tchau. Na fogueira, aquecendo, né? Porque tá frio pra caramba. Meu Deus, tá frio mesmo aqui. Mentira, tá um calor pra caramba. Não, tá frio nem calor. Ah, tchau. Eu fico focado em besteira. Não, tá frio nem calor.